Por que é recomendado uma pessoa que acabou de bater a cabeça para que ela não durma? Já viu acontecer isso, né? Quando a pessoa bate a cabeça, ela fica meio assondolenta E sempre nós falamos pra pessoa não dormir Por quê? Quem mandou essa pergunta foi o Gabriel Adriano, boa noite Boa noite Por que não é recomendado a pessoa dormir depois que ela bateu a cabeça? Bora saber Como eu sempre digo nos meus vídeos, eu não sou médico Mas eu busco essas respostas em estudos publicados por profissionais da área Mas se você bateu a cabeça ou conhece alguém que bateu a cabeça Procure uma orientação médica, busque um médico caso precise Mas vamos entender por que não pode fazer a pessoa dormir quando ela bate a cabeça A gente sabe bem que quando a pessoa sofre uma lesão na cabeça Ela geralmente fica tonta, mais ou menos sonolenta E não deixar que ela durma facilita o processo de identificação dos sinais vitais dela Pelo fato de ela permanecer acordada, facilita pra você observar alguns sinais Talvez sinais mais graves Como uma confusão Talvez a pessoa não saiba onde ela tá Nem o nome dela Ou no caso, uma severa dor de cabeça que ela possa ter Vômitos Se a pessoa começar a vomitar é algo preocupante Se ela dormir ela não vai acontecer isso Pode piorar o quadro Convulsões ou também fraquezas Ela estando acordada você consegue observar esses sintomas Se eles vão aparecer ou não Se não aparecer, a batida, a contusão na cabeça não é algo tão grave Mas mesmo assim é bom procurar uma orientação médica Outra preocupação envolvendo uma pessoa que bateu a cabeça É o risco de um hematoma intracraniano Que é o acúmulo de sangue dentro do crânio E isso também você só consegue analisar se a pessoa se manter acordada Se a pessoa que bateu a cabeça dormir Fica difícil de você então monitorar essas consequências Se elas vão ou não de fato aparecerem E aí E aí